Bom aí, o pessoal já mandou algumas coisas aqui, ó. Vou começar assim com o chat já. Bila, do Pedro Gomes, ó. Eu tenho a convicção de que o Black Panther ganhou do Bigão e com isso ele, ele, mas a Paulo e o Thiago ganharam 3x0. Desculpa, Pedro Gomes, você está equivocado. Mano, como assim você acha? Você acha que o Black Panther... Black Panther mandou bem, mas até mesmo o Big fez assim, ó. Mano, 4 punch, 4 punch. Ele mandou as 4 punch, você também concorda com isso? É, eu também não concordo com o nosso amigo Pedro, que é o seguinte, mano, na minha opinião. Tudo que o Black Panther falou, o Big Mike respondeu sobre, tá ligado? E as rimas do Black Panther foram muito parecidas, pra não dizer mais que isso, com as do Johnny. Você quer dizer que ele me corromou? Não, outra vez, tá ligado? Não, assim, era o mesmo contexto. Você mandou alguma coisa ali. Era o mesmo contexto, mas ele poderia ter feito rimas diferentes. Falar da mesma coisa de outras formas, tá ligado? E ele falou exatamente a mesma coisa. E uma coisa que o Big Mike gosta de fazer é que ele ridiculariza a pessoa. Tipo, ele expõe a pessoa na batalha. Ele falou sobre o Black Panther. Você sempre usa entonação na última palavra pra parecer uma punchline. Nem sempre é. Hum, entendi. Ele meio que mostrou a fraqueza do Black Panther, tá ligado? Black Panther rimou um absurdo, mas pra mim o Big rimou mais. O Big Mike, ele... Eu lembro que, geralmente, quando você começava a entender de batalha de rimas, você não achava o Bigão tão bom, né? Tipo assim, você viu os caras mais hypados como o Salvador, Kant e tudo mais. E a mídia não pegava muito o Bigão, assim, como o cara. Passou-se alguns anos aí, ó. Passaram-se alguns anos. Ganhou tudo esse safado, né, mano? Mano, tipo, de um ano pra cá, o moleque ganhou tudo. Em batalha que... Não, só não é no Mar de Monstros, né? Porque em batalha... Tipo, Copa, né? Ele não perdeu um round ali. Não perdeu um round, não. Ele não perdeu uma batalha. Porque a FMS, ele ganhou. Depois ele ganhou o Nacional. Aí teve o Mar de Monstros, né? Sim. Ele perdeu o Mar de Monstros. Ó, inclusive... Já fazendo aí a meia-culpa. Eu realmente acho que o Big Mike ganhou do Black Panther. Porém, eu acho que o Barreto ganhou do Big Mike. Isso. Na final. Acho também. Acho que o Barreto levou aquela lá. Eu achei que levou. Parelha. Parelha. Mas eu acho que o Barreto tinha ganhado. Mas é assim, mano. Eu acho que todas as batalhas foram... Tipo assim, não teve nenhuma que foi um absurdo o outro ter ganhado. Tá ligado? Teve algumas que eu não concordei com o voto. Só que... Sabe aquelas batalhas que qualquer um que ganhasse não teria problema? Porque foi um nível altíssimo dos dois lados? Sim. E aí só quem realmente tá anotando rima por rima vai saber quem realmente ganhou. Tá ligado? E que trabalho bonito dos jurados, hein? Sabe? Pro Alan Freestyle. Pro Alan e pro Balweb. Ó, carregaram no peito. Eu sei que o Balweb tá sofrendo hate do caramba agora. Ele postou no Instagram lá. Esses caras são tudo uns... Funciona a vida aqui. Quem tá hateando o Balweb e o Alan. Vocês não sabem o peso que é. A gente aqui já fez essa dinâmica aqui de analisar as batalhas. E como é difícil. Imagina na hora ali com o público todo gritando e você tendo que anotar. Porque é aquela coisa, né? Eu mesmo não entendia quando o cara rimava depois do grito do outro. Porque eu dou uma punch e você o grito vem. Aí você começa a rimar. Não dá pra entender direito. Imagina o jurado ali tentando ouvir aquilo ali e tentando anotar. Que dificuldade. Vocês que estão hateando o Balweb e o Alan vão se ferrar. Pra não falar... Fala pra você a palavra aí. Mano, vai se fuder. Tá ligado? É que ele não fala palavrão, mas eu falo. Então você que tá hateando os jurados vai se fuder. É que é o seguinte, mano. O Balweb, mano, ele é um dos caras que mais ama a cena de freestyle que eu conheço. Tá ligado? E o Balweb é um dos caras que mais soma pra cena também. Ele é MC e ele podia só ser MC. Mas não, mano. O cara também é organizador de batalha. Ele é jurado. Ele cria conteúdo pra internet. Se tem uma pessoa que soma na cena é o Balweb, mano. Entendeu? Ele é um cara muito importante. E se ele tava lá no octógono sendo jurado da batalha, é porque as pessoas confiam nele. Confiam no voto dele, tá ligado? Ele até fez um vídeo ontem falando sobre isso. E, mano, eu sei que quem tá lá dentro, quem realmente conhece ele, confia no voto dele, tá ligado? Então é isso. Eu acho que não é justo, tá ligado? Ficar hateando um cara que... Eu acho que não é justo, mano, ficar hateando um cara que teve coragem pra caramba pra estar lá, tá ligado? Porque o Balweb, ele só tinha a perder, mano, ali. Porque, tá ligado? Porque, tipo, ele é MC, ele ia querer estar rimando. A partir do momento que ele aceita ser jurado, ele sabe que ia vir mais hater, tá ligado? E é foda, porque, assim, você que tá na sua casa assistindo de graça o evento pela internet, é muito cômodo pra você, no seu sofá, falar quem ganhou e quem não ganhou, votar no MC que você gosta, tá ligado? Mas não é cômodo você fazer uma batalha de rima, você colar nas batalhas pra tentar rimar, você criar conteúdo pra internet e você somar na cena, tá ligado? É isso. Então pensa um pouco antes de falar do cara. Eu fico com o stories que a gente soltou aqui, vou até ler aqui, ó. Stories lotadas, dele me lotada, quase mil comentários na última foto. Vocês que estão me ofendendo fizeram chegar a uma conclusão. Vocês são o mal, as trevas, o ódio, já mais serão hip-hop. Mesmo com tudo isso, vocês me ensinaram algo. Vocês me mostraram exatamente como nunca eu vou ser. Toma essa. O cara sai dando punchline. Toma, punchline do jurado aí, do Baweb, que pra mim é um ótimo MC. Ele é um ótimo MC, é um ótimo jurado, é um ótimo fazedor, criador de conteúdo, fazedor de conteúdo. Criador de conteúdo. Ô, brabo, não trocou a thumb? Como não trocou a thumb? A thumb eu não troquei não, não salvei? Será? A thumb tá errada? Tá. Olha depois ali no... Troca ali depois, ó. A Bia sabe como troca a thumb, não sabe? Ela troca depois aí. Entendeu, então? O foda é isso, que tipo assim, batalha é algo que não é objetivo, que nem eu falo. Não é que nem um esporte que quem faz mais gol ganha, quem faz mais pontos ganha. É mais subjetivo. Às vezes uma rima que pra você foi nível 10, pra mim foi nível 5, tá ligado? Então a gente tem que confiar nos caras que tão lá, mano, tá ligado? Também o pessoal tem que ter a humildade de saber. Por exemplo, você acompanha a batalha faz tempo. O que pra você é uma punch... Na verdade, o que pra... Vamos colocar assim, que eu comecei a ver batalha hoje. Então pra mim, o cara, eu vou pisar em você, é uma punch muito louca. Então quem assiste batalha há pouco tempo, tem que ter essa humildade de saber que o que vocês pensam sobre punch ainda, não é uma punch muito boa, talvez. Tem que ter essa noção de maturidade na cena. Então respeitem o... Como eu disse já, o Alan Freestyle aí, mano, cotas, cotas. Então você sabe, você não pensa que o cara não sabe... Que nem eles falaram antes, você viu que legal que eles deram um papo antes? Do quê? Porque ele falou assim, rapaziada, vocês estão aí, a gente vai explicar pra vocês como vai ser o formato. Não pensem que encaixar no drop vai ser mais do que uma rima. Porque tá em alta o encaixar no drop e tudo mais. Então eles deram essa conversa antes, essa visão antes. Então acho que vocês estão na... Que nem você falou, o pessoal de casa, o pessoal da internet. É muito cômodo, né, mano? É cômodo, e vocês tem que ter essa maturidade, essa humildade de entender que vocês chegaram agora, que talvez o público de TikTok não tá tão acostumado, né? Chegaram agora, calma. Calma, bebê, relaxa. Eu vou até usar o exemplo aí da batalha do Black Panther, que o nosso amigo Pedro falou. Mano, pra quem, por exemplo, não tem a referência, não assistiu a batalha do Johnny contra o Barreto, acha que todas as rimas que o Black Panther fez contra o Big Mike foram rimas improvisadas na hora. Você tá entendendo? Sim. Tipo assim, não que não tenha sido improviso. Mas já foi usado, né? Tava no contexto certo. Só que foram rimas que já foram usadas, tá ligado? Num contexto muito parecido. Então, pra os jurados que estão diariamente consumindo batalha de rima, eles entenderam que aquilo não foi... O Black Panther não improvisou do zero aquela rima, você entendeu? Ele usou um contexto muito bom. Eu acredito que ele ganhou gritos por causa do contexto também, que não é errado. Por exemplo, o 90, a punch da noite foi a do 90. E ele usou uma rima que o César usou contra ele. Mas ele... Isso fez de um jeito diferente. Ele usou o contexto, tá ligado? O do Black Panther, ele tava no contexto, só que foram três rimas, no mínimo, muito parecidas com as do Johnny. Então, quem não conhece a batalha do Johnny, vai achar que, caramba, Black Panther... Como eu falei agora, né? Você entendeu? Nossa, o cara é gênio. É, exatamente. Esse é o...